Ok, ok, Vanessa no beat Que vale a maneira maquinada Não, é do enhorada O assunto agora é sério Muitos estudos são rosa Vanessa, Vanessa mamã Vanessa, Vanessa mamã Vanessa, Vanessa mamã Vanessa, Vanessa mamã A cala ira Vanessa, o ninho ela wina A cala ira Vanessa, o ninho ela wipa A cala ira, a ana asoma Ok, 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 ok Lelo kihua A mamã nukileva ira mikipeke Para mafaka antivelieke Ela boto jaane e a kipi inshoke Antiveliaani mima tata venxe Vaneza, Vanessa mamã Vanessa Vaneza, Vanessa mamã Vaneza, Vanessa mamã Vanessa, Vanessa mamã Vaneza, Vanessa mamã Vaneza Kewale motankina, kewale stilikina, kewale manera makina Kewale motankina, kewale stilikina, kewale manera makina Equahela, fufu kamikokoda, equahela, uve hanaima kimwelea Mashi mama, kimwelele nini, nyuma faka, kivarelele Vaneza, vaneza mama Manda um forte abraço pra todos os meus fãs Winé, 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 Vanessa Winé, 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 Winé Maestro mahazo san suave Vaneza, vaneza mama Vaneza, vaneza mama Vaneza, vaneza mama Vaneza... Obrigado.